Hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre dois livros infantis ou juvenis que eu li agora no mês de junho. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a aproveitar o calor. Eu sou aquela pessoa que adora calor. Eu não me dou bem com o inverno e mesmo quando está muito calor, eu prefiro ao inverno. Prefiro tentar arrefecer-me do que tentar aquecer-me. Espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras. Quem sabe aproveitar este sol para ir fazer umas leituras para a beira da piscina, do rio, na praia, no campo. Quem sabe? Acho que há sempre muitas opções agora no verão. E hoje venho-vos trazer a opinião de dois livros, um mais infantil e outro mais juvenil, que li agora no mês de junho. Ambos são de autoras portuguesas, portanto já te citem tudo para serem recomendados. E ambos estão a incluir agora no projeto de junho da nossa querida Fátima do canal Abrir o Livro, que tem um desafio de ler autores portugueses agora este mês. Eu acho sempre ótimo recomendarmos novos autores portugueses, autores que estão a começar, autores que não são tão conhecidos. E na literatura infantil acho que isso ainda é mais importante, porque nós na literatura infantil muitas vezes vamos pela capa, pelo desenho, pelo grafismo do livro. E muitas vezes não nos preocupamos tanto com o conteúdo e acho que há imensos autores infantis portugueses que nem sempre são valorizados ou lembrados. E acho sempre muito interessante inserir nestes desafios autores que não são tão conhecidos. O primeiro livro que eu tenho aqui para vos falar é o Tenham lá paciência, mas os livros também têm sentimentos. Este livro é da Silvia Barros, que teve a gentileza de me contactar e de me oferecer o livro dela. Ele está publicado pela Cordel de Prata, é um lançamento bastante recente, portanto saiu agora há pouco, em março. Portanto, assim mesmo, uma coisinha muito fresquinha ainda para vocês. Eu partilhei no meu book haul que o carteiro amassou este livro, ele está aqui um bocadinho dobrado a metê-lo na minha caixa de correio. Portanto, torna-se um bocadinho irónico o livro chamar-se... Tenham lá paciência que os livros também têm sentimentos, porque é isso que me apetece dizer ao carteiro. Mas eu não faço é isso, não amassa livros, isso é feio. Portanto, calhou tudo aqui muito, muito bem. Esta é uma leitura infantil e é sobre os sentimentos dos livros, sobre a valorização dos livros. E deixem-me deste lado dizer que foi uma leitura muito divertida, que eu li seguida e que me deixou também a pensar e a refletir. E eu acho que isso é ótimo quando acontece. Então, nós neste livro temos a história narrada por um livro em particular. Eu vou-vos tentar mostrar que ele tem aqui uma leituração logo no início a apresentar-se. Este livro chama-se, era uma vez, um rei muito misterioso. Exatamente. E é este senhor livro assim. E ele começa logo a apresentar-se, a dizer quem é e a contar-nos a história dele. Portanto, temos aqui esta personificação do livro e temos aqui o livro a contar a história dele. Como é que ele foi comprado a primeira vez, como é que ele foi tantas vezes lido, tantas vezes adorado, tantas vezes usado para sonhar, para brincar. Temos aqui a dona dele a recebê-lo a primeira vez. Só que o livro está-nos a contar esta história do passado dele porque aconteceu-lhe algo de inesperado. Ou seja, a dona dele cresceu. A dona dele cresceu e tem-o deixado sempre de lado. E ele agora está um bocadinho apreensivo porque não está a perceber o que é que está a acontecer. Ele que foi tantas vezes lido, tantas vezes usado em brincadeiras, tantas vezes teve a sensação de que era adorado e agora sente que está a ser posto um bocadinho de lado. É uma história que reflete esta questão do crescimento, de nós termos histórias que nos impactam se calhar numa fase da nossa vida, neste caso na infância. Há tantas histórias infantis que eu pessoalmente sinto que me marcaram na infância e que hoje em dia se calhar laria com alguma nostalgia, mas se calhar não teriam o mesmo impacto, não me fariam sonhar tanto talvez. E é um livro que apela precisamente aos sentimentos dos livros. Percebemos que cada livro acaba por ser único porque nenhuma pessoa lê o mesmo livro da mesma forma e também a não deixar os livros parados na estante quando há tantas pessoas que poderiam estar a ler aquele livro e estar a partilhar desse amor que nós temos por esse livro. Eu ainda há uns tempos partilhei aqui convosco, estou a conversar no canal que tenho livros antigos e alguns que não leio há anos e este livro deixa-me mesmo a pensar sobre alguns livros que eu tenho aí parados e que se calhar não voltarei a ler e que se calhar outra pessoa haveria de adorar ler. E este livro passa-nos esta mensagem toda, de um ponto de vista bastante infantil, portanto adequado a crianças e ao mesmo tempo passa-nos esta coisa de os livros terem sentimentos, de adorarem ser lidos, de adorarem ter as histórias deles a fazer-nos a nós felizes. E acho que para qualquer amante de livros isso é só de si uma delícia. O livro está muito giro, tem assim este layout, este grafismo todo assim. Então temos aqui os textos, depois temos imensas ilustrações, acho que já estou-vos a mostrar as mesmas que já vos mostrei. Aqui ela ler, tem assim este toque de desenho assim um bocadinho mais moderno, esta é a imagem que está na capa. Deixa-me ver se eu consigo encontrar aqui mais umas ilustrações para vos mostrar. Aqui temos a dona do livro já grandinha, temos aqui um arranha-céus de livros e é engraçado porque quando o livro chegou cá a casa e chegou amassado, a autora, eu disse à autora que chegou amassado e que o pus debaixo de uma pilha de livros e ela riu-se e comentou qualquer coisa de eu o pôr num arranha-céus de livros e eu calculei que teria alguma coisa a ver com a história e de facto assim é. Mas é um livro muito divertido, muito fácil de ler e que qualquer criança irá gostar. Eu vou só ler aqui o prefácio que é de Paula de Veza porque eu acho que transmite muito bem esta questão da mensagem do livro. Mais do que lembrar a relação afetuosa que se estabelece entre o livro e o leitor, esta obra acrescenta uma intencionalidade, a da partilha. Um livro esquecido numa estante poderia fazer uma criança feliz numa outra casa qualquer. Nesta história, a autora promove, e bem, esta continuidade. O livro, aqui por significado, obriga-nos a vê-lo numa perspectiva diferente, uma mensagem poderosa que deveria chegar a todas as crianças. Acho que resume perfeitamente este livro. Foi uma leitura muito divertida, muito fácil de fazer e que eu acho que é uma ótima leitura para recomendar a crianças que se estejam mesmo apaixonadas pela leitura, que estejam a estabelecer essa relação com os livros e talvez até crianças que já estejam a crescer e que já tenham livros que deixam para trás a ganhar pó na estante, que se calhar já não ligam tanto e se calhar poderemos incentivar esta continuidade de dar esses livros ou de dar a conhecer esses livros a outras crianças. Portanto, mais uma vez, obrigada à autora pela certeza de exemplar e fica aqui a minha recomendação para que vão conhecer a Silvia Barros e este livrinho dela. A outra autora e outro livro que eu tenho aqui, também autora portuguesa, como já referi, é Albertina Seco e o livro é Os Olhos Azuis, de M.H. Este livro está publicado pela Trinta por uma linha e já é juvenil. Aqui os protagonistas têm entre 13 a 14 anos. Ainda assim, a linguagem é muito acessível, não tem conteúdo muito forte ou violento, nem nada que se pareça. Portanto, eu diria que se vocês já têm uma criança, para quem querem recomendar livros, uma criança, sei lá, mais crescida, que já está a entrar naqueles livros de pré-adolescência, eu diria que ela poderia ler este livro sem qualquer problema. Portanto, estou a falar com crianças já de uma faixa etária mais crescida, até porque isto já tem bastante mais texto, mas que se calhar já estão a tentar mergulhar nas coisas mais pré-adolescentes ou pré-adolescentes. Eu seria o público-alvo porque eu recomendaria este livro. Então, Os Olhos Azuis, de M.H. começa com outra personagem, que não é M.H., que é o Malu. O Malu é o diminutivo de Mário Augusto e é um rapaz que se mudou há pouco tempo para uma nova escola e é colega de turma aqui da nossa M.H. E no início da história, ele refere que a professora de português lhes pediu uma entrevista. Eles têm que entrevistar alguém e entregar esse trabalho. E ele já sabe quem a quer entrevistar. Ele quer entrevistar um homem que está sempre perto do portão da escola, um homem sem abrigo. Só que, da vez que tenta entrevistá-lo, ele não lhe responde a nada e simplesmente parece que desliga e não lhe diz nada. Então, o Malu pensa, pronto, ele não me respondeu, mas não faz mal. Eu imagino aqui as respostas que ele me teria dado às minhas perguntas e entrega o trabalho na mesma. O que é que acontece? Um dia a seguir, esse sem-abrigo que está ali todos os dias, desaparece. E, então, o Malu parte nesta busca de ir encontrar este Fisgas, este sem-abrigo que desapareceu e que ninguém sabe onde é que está. Ao mesmo tempo, temos aqui em Perspetivas Alternadas a nossa M.H. E a perspetiva que temos dela é bastante interessante porque é um diário. É o diário que ela escreve e os pensamentos dela sobre o dia. Eles são colegas de escola e rapidamente se unem para procurar aqui o Fisgas. E vão-se unir a outros colegas da turma também, a outros colegas lá da escola, para encontrar o Fisgas. Esta é uma história que tem esta componente mais social de querer salvar o mundo, de querer fazer do mundo um lugar melhor. Tem esta questão dos sem-abrigo. e temos aqui esta componente toda de mistério do que é que aconteceu, de quem é aquela pessoa, onde é que ele estará, o que é que terá acontecido, etc, etc, etc. Ora, queixem-me dizer desde já que este livro está muito bem construído a nível de grafismo e de layout. Nós temos, assim, estas ilustrações que eu acho que são espetaculares. A ilustradora aqui é a Soraya Ramalho, que é uma rapariga ainda bastante novinha de Coimbra. nasceu em 2001, exatamente. Tem aqui as informações, portanto, aqui é a ilustradora e posso-vos mostrar aqui a autora. Lá vai os marcadores, que é a Albertina. O livro está muito bem conseguido. Tem estes desenhos aqui pelo meio. Deixa-me ver se consigo mostrar. Portanto, na introdução de cada capítulo temos uma coisinha de tinta, que tem tudo a ver. Nas pausas entre os capítulos temos aqui as pegadas de um cão, porque o nosso sem-abrigo tem um cãozinho de estimação. E todas as partes que são o diário da MH estão, assim, a roxo. Portanto, o livro está muito bem conseguido. Tem, assim, um design muito, muito bonito e dá algum ritmo aqui à história. Nós temos, assim, estas ilustrações que eu acho que já estão espetaculares, como já disse. Tem, assim, uns desenhos muito, muito giros. Dá para perceber que, pronto, que é um público adolescente e que as personagens são adolescentes. Eu achei que alguns diálogos não são exatamente o que um adolescente diria. Ou seja, um adolescente não usaria aquela expressão hoje em dia, nem aquelas palavras. Mas percebo que o intuito da autora aqui também foi transmitir isto de uma forma bastante acessível e numa linguagem bastante mais limpa. E, no final, temos aqui um grande plot twist que acho que nós vamos percebendo o que é que se está a aproximar, mas, no final, mesmo assim, conseguimos ser surpreendidos. A autora surpreende-nos mesmo depois do final da história principal. E eu acho que isso também está muito bem conseguido. É muito, muito difícil, hoje em dia, encontrarmos livros dedicados para a faixa etária aqui da pré-adolescência. Livros que funcionem de transição entre a idade da infância e os adolescentes em que já leem jovem e adulto. Portanto, acho que é muito de valorizar livros e de dar a conhecer livros que se posicionam aqui nestas faixas etárias que são muito difíceis de comercializar e de dar a conhecer, precisamente, mas que fazem muita, muita, muita falta. Portanto, fica aqui a minha recomendação para que procurem este livrinho também, Os Olhos Azuis de MH, que venham a conhecer estas autoras, estas e outras autoras portuguesas que se estão agora a lançar e que divulguem os trabalhos delas. E é isso, pessoal. Aqui fica a minha opinião sobre dois livrinhos infantos juvenis. Digam-me aí embaixo se já conheciam, se ficaram curiosos, se têm crianças de volta de uma faixa etária mais jovem ou já um bocadinho mais crescida, se têm dificuldades em encontrar livros para elas. Contem-me tudo aí embaixo. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!